Ah, tem uma coisa pra gente assistir, chat. A gente precisa assistir o primeiro episódio do Cucurúcio, o segundo episódio do Cucurúcio narrando a história da Ilha Quesadilha. Vamos lá, rapidão? Ok. QS&P News. Vamos assistir agora juntos o vlog do Cucurúcio explicando o que se passa na Ilha Quesadilha, chat. Nossa, mano. Quanto tempo, hein? Caraca, o El Mariana tava ali, mano. Eu lembro de pouquíssimas coisas desse primeiro dia. Era tão caótica, era tanta gente, mano. Ah, isso vai ser muito bom. Simplesmente o melhor do que é tudo. Ai, meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, eu queria me dar um abraço. Que cura minha vida. Ei, moço. Te dei o sol, te dei o mar pra clorar meu coração. Você remédio de saudade, folha e vigia. Explosões de medicamentos que eu não podia acreditar. Ah, como é bom tomar remédio. Ai, bom demais. Agora que você também fez o tratamento, eu posso finalmente falar com alguém, velho. Antes, eu não podia contar pra ninguém, era classified. Mas, meu amigo, bonsão, velho. Preparei já a musiquinha pra gente cantar aqui, tá? Já lancei. Tome. Gustavo Lima e você. Podia ser, podia ser, podia ser. Hoje é festa, lá no meu lar, pode aparecer, vai rolar, bunda, lê, lê, lê. O Rescue Group descobre os 5 novos novos da ilha. Selbit. Ih, caraca, os participantes novos, mano. Olha que da hora. Selbupec, Mike, eu e o Phelps. Selbit. Atributos. Caraca, eles fizeram tipo um jogo. Força. Três. Inteligência. Quatro. Investigação. Nutalo. Nutalo. Pec. Pec. Velocidade. Três. Taser. Nutalo. Clancy. O que é Clancy, Chad? É tipo atrapalhada, né? Mano, o cara, desestrado no máximo. Mike. Mike. Engenharia. Três. Craft. Nutalo. Sorte. Nutalo. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Forever. Força. Três. Roubo. Nutalo. Malandro. Nutalo. Não. Mano, eu ganhei o atributo de malandro, mano. E o Phelps? Féu. O Phelps, ele tá tudo no talo. O Phelps é completamente Phelps, mano. E o Phelps, ele GMsou a skill dele, véi. O Phelps botou Phelps no talo, Phelps no talo e Phelps no talo, mano. Caralho, que engraçado. Mano, eu nunca tinha vindo aqui antes, não, moço. É a base do Paul? Caraca. O Phelps falou pra mim que ele queria gravar uns machinimas aqui, tipo uns filmes. Eu não sei qual o primeiro filme que ele vai fazer, mas eu já sei que tem um céu estrelado e tem gelo. Titanic. Caraca, surgiu Titanic. Titanic mesmo, véi. Meu Deus. Moça, olha que louco que foi essa água dele. Forever. Forever. Oh. Jack. Jack. Não vá, Jack. Não! Não, por favor! Me dá a mão aí! Está gelado a água! Está muito gelado a água! Na moral, moço, joguinho não! Deixa eu deitar isso também! Na moral, não, 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 não! Sai do marco aí, olha quem vai ficar aqui não vai! Não, 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 não! Não, 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 não me dá pra água! Mó frio por caramba essa água! E o que de puta Jack me abandonaste? Que beleza! Está quentinho aqui fora! Nossa, bom demais! Mas parece que isso havia sido um ovo de baker, como um ovo de extra foi encontrado. Nossa! Caraca! Richards, um novo ovo foi encontrado. Imortais são! Olha o Bob! Caralho, agora que eu vi. O Richards usa uma lancha no pé, igual o selbo. Puta que pariu, mano. Eu não acredito que o meu filho usa uma lancha no pé igual o selbo, mano. Calma e rapidinho, rapaziada, que eu vim aqui contar uma novidade pra vocês. Saiu agora as estampas do canal. Olha que coisa mais linda. São vários estampos diferentes em camisa, moletom, regata, tipos de cortes diferenciados. Então é só subir aqui aí na descrição e garanta já a sua. Deixa eu ver aqui. Lembra desse dia, mano? Caraca, velho, esse dia foi louco, hein? Caraca, mas caiu de bico. Aí, na moral, os franceses são fortes, mano, pra não ter morrido Nossa, mano, esse dia, velho Era pra eles chegarem, terem uma explicação decente Eles chegaram, a gente tava tão eufórico Era uma gritaria tão grande Era só Caraca, apresentação deles Quem é você? Baguera Um patinho, mano Filha do pato, com certeza, filha do pato Que é você? Etoar O desenhozinho do Etoar Tomando um monte de tiro pra poder manter o que é sempre dormindo Que é você, Antony Um velho Ele é um velho, mano Ele é um velho com dor nas costas Que é você? APR, mano Uma besta enjaulada Caraca aí Na época da estatística da presidência, mano Você tá maluco, velho Que é isso? Que é isso? Que é isso? E some Caralho, que situação Esse é o Fred Olá Olá, Sr. Walker Ai, mano Tem umas coisas que eu queria comentar com vocês Eu não sei se eu deveria, mano É que é meta, chat Eu não sei se eu quero dar esse meta, mano Fofoca? Tá, isso vai ser o único meta que eu vou falar então Tá bom, chat? Tudo que tá acontecendo até agora Da lore do meu personagem Vocês estão tendo que analisar pra descobrir Como que o remédio funciona O que aconteceu com ele Tudo vocês estão tendo que tirar suas próprias conclusões pra saber Eu vou contar uma coisa Dando metagame aqui pra vocês Simplesmente porque eu acho que a piada vale Ontem de noite Sr. Fora 20 estava sonâmbulo Com uma carta de socorro Ele foi até o grupo de pessoas Que ele tinha mais intimidade Tentando pedir socorro E ele foi devagarzinho E as pessoas disseram Olha, olha Ele tá sonâmbulo Ele tá sonâmbulo Vamos seguir ele Vamos seguir ele E aí Ele teleportou pra casa dele Visível no mapa Que ele tava na casa dele E as pessoas Ah, ele foi pra casa dele Ele tá sonâmbulo Deixa pra lá Deixa pra lá Eis que uma bomba randômica explode e mata ele Caralho Lute de graça Vamos lá Ah Fora é vinho Tentando pedir socorro Dormindo 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 Não teve um puto pra ir atrás dele e ajudar ele Quando o arrompito morre Eles vão Não para ajudá-lo Mas pra roubar o Lute Vai tomar no... Mano Ai, que dia perfeito, chat Caralho, velho Aí A vida do céu Porque mestre RPG Deve ser muito difícil, mano Deve ser muito difícil As coisas que ele planeja Acontecendo Totalmente diferente Do que ele espera Deve ser muito frustrante Deve ser muito vítima